12 do segundo tempo, 1x1 Gerson, olha só, Gabriel encarou o Canemã Gabriel que golaço! Chegou, não tirou, Gabigol invadiu a área, bateu Gol do Santos! 5 minutos, gol do goleador Levanta a cabeça, o toque é pro Gabigol Ajeitou, bateu! Gol! Diego lançou, a defesa tentou tirar a bola Chegou do Gabigol, bateu! Gol! Hoje tem gol do Gabigol, hoje tem gol do Gabigol Olha o Pedro, é só mandar pro Gabi Ele colocou na frente, preparou a canhota, triplou Vai marcar! Gol! Gol! Gabigol! Gol! O Sartre que busca o fundo do Vítor Perraz Vai o Vítor Gabriel, que golaça a rede! Gol! O Sartre que entra o meia Olha aí Olha o Gabriel ganhou na disputa, saiu do Santos, Gabriel, bateu! Gol! Gol! O Sartre que entra o Michael, o Gabigol, o Emerson Ribeiro, o Isla, pro Gabriel, pro cobertura! Que golaço! Toque por cobertura magistral do camisa 9! O Gabriel pediu pro Gabriel, a chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! Gol! Gol! Seu app de vídeos curtos!